Jolensky até tem precisa sanção em Liután a Soro-Rússia. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Jolensky obriga a União Europeia a impor sanção rigorosa em Liután a Rússia também lança um ataque ofensivo para a Ucrânia. O Ocidental impõe uma sanção em Barak para a Rússia desde a imagem da população civil e a região de Kiev, enquanto a União Europeia abandona o euro milhão grão nulo dos comerciais, incluindo o carvão de Rússia. Além de que a Ucrânia tenha, pelo menos em Lima nulo, que matem a sexta semana, não é uma Barak makhetankane que causa os ataques foguetes e a estação ferroviária, não é uma Konu o habitante civil Syrah, não é uma alaicez os ameaças ofensivas rússianas e a parte leste. Governo Ucrânia até tem que atacar, militar rússia a ligura malu filofalha foi enlau 6 para a zona leste de Kiev e não é uma equipe forencica, não é uma equipe que errate botida e a cidade de Bússia. Governo Ucrânia